Mas as elites não merecem esse país. Elas, de novo, querem resolver os seus problemas às custas do povo. O resumo é esse. Não se faz reforma tributária, não se resolve o problema do juro, não se faz reforma política, se apodera os aparatos do Estado que garante o poder, agora o aparelho policial-judicial, a mídia é parceira em tudo isso, o capital financeiro domina o país, uma minoria de rentistas praticamente paralisa o país, porque o país está estagnado, e vão desmontando o Estado brasileiro, e vão vendendo o país. Essa questão do pré-sal é muito grave, porque é um país que tem ativos. Nós temos ativos da terra, do sol, da natureza, do agronegócio, e agora o capital estrangeiro se repossou. Felizmente nós temos ainda agricultura familiar, temos movimentos sem terra, temos a contagem, temos a luta, temos uma frente de luta.